Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Frank Martins, aqui da Comunicação Setorial da Casa Civil. Primeiramente, nós agradecemos a presença de todos aqui, mesmo de forma virtual. É muito importante a presença e a participação de vocês aqui. E assim, nós damos início a essa terceira palestra promovida pelo Comitê Setorial, aqui do Programa de Compliance Público da Casa Civil, que tem como objetivo discutir temas, por meio a um dos E do Programa de Compliance Público, lançado no ano de 2019 pelo governador Ronaldo Caiado, para ser implementado em todos os órgãos estaduais. O tema da nossa conversa de hoje será ética em tempos de pandemia e será comandada pelas servidoras e nossas amigas aqui de pasta, a Esmara e a Priscila. A palestra vai funcionar da seguinte forma. Em primeiro momento, as nossas convidadas vão fazer a exposição do assunto. Em seguida, elas passarão pelas considerações finais e também vão abrir para questionamentos dos participantes. O Rogério já colocou aí, mas é sempre bom forçar. Pedimos que a partir de agora todos desliguem os microfones para evitar aquele vazamento de áudio e atrapalhar a palestra. Pedimos também, nesse momento, que se todos, quem puder ligar a sua câmera agora, para nós fazermos o registro aqui, aqui por parte da comunicação setorial, fazer o registro da participação de todos os servidores. Então, quem puder ligar a câmera agora rapidinho aí, só para a gente fazer um registro. O... Tamara? O que mais aí? Pode ser? O Roberto vai fazer o registro aqui. Aí, se todo mundo está olhando para a câmera, fica aquela imagem bonitinha, com todo mundo participando. Beleza? Ok, foi. Muito obrigado, então, a vocês aí. E sempre bom lembrar também que o tempo da reunião aqui do Zoom é de 40 minutos, então, por isso, nós estamos começando pontualmente. Caso ela caia antes do fim da palestra, pedimos encarecidamente que todos reconectem utilizando o mesmo link, tá bom? E, reforçando, desliguem os microfones. E gostaria também agora de cumprimentar e passar a palavra para o nosso secretário e procurador aqui do Estado, doutor Alain Farias Tavares. Obrigado, Frank. Bom dia a todos. Pessoal, mais uma vez, agradecer o engajamento de todos vocês, servidores da Casa Civil, participando desses temas que são tão importantes aí para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. agradecer a Ismara e Priscila também pela disponibilidade de estar nos brindando aí com essa palestra. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Bom dia. Eu sou Priscila, da Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Então, nós vamos falar sobre ética em tempos de pandemia. Falar sobre ética em tempos de pandemia é muito importante, porque a ética, ela se torna muito necessária nesses momentos atípicos, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que as pessoas se sentem em crise. Então, é muito importante falar de ética, para que a gente possa conviver bem em sociedade e que a gente possa conviver no local de trabalho, ter uma convivência boa e excelente no local de trabalho. Então, falar de ética no teletrabalho, como estamos, a maioria, é muito importante, né? Porque esse momento de crise, ele traz sentimentos que se tornam muito presentes, né? Exercebam qualidades e exercebam defeitos também na nossa relação, né? Demonstra vícios, virtudes e só em momentos de crise, muitas vezes, nós demonstramos, né? É por isso que se diz que a pandemia, tem se dito muito, que a pandemia, ela está se tornando um grande laboratório de ética natural, de seleção de ética natural. Porque a crise, ela expõe fragilidades, né? E exercebam qualidades ou defeitos. Então, falar de ética na pandemia é muito importante, porque ela redefine comportamentos, né? Identifica virtudes, virtudes que são universais, como a honestidade, a prudência, a responsabilidade. São virtudes não só no ambiente profissional, de algum tipo de profissão. Elas são virtudes universais a todos os seres humanos. E essas virtudes nos ajudam a ter um norteamento de comportamento, de relação, né? Então, esse norteamento, ele se faz pela ética. A ética nos ajuda a ter esse norteamento. Então, a pergunta que eu faço, antes de começarmos esse bate-papo, é, será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos agindo de forma ética, visando o bem comum, o bem da sociedade, o bem da nossa secretaria, o bem da nossa coletividade, do nosso ambiente de trabalho? Então, essa é a pergunta que fica. Estamos fazendo a coisa certa? Estamos no teletrabalho de maneira ética? E aí, Ismara? Pois é, Priscila. Por que a gente escolheu esse tema? A gente escolheu esse tema porque a gente tem passado algumas dificuldades e a ética, talvez, dentro de casa, quando não tem aquele monitoramento, ela seja diferente ou não de quando a gente está lá. Eu não acho que seja diferente, não. Eu acho que esse conjunto de valores morais, hábitos, costumes e normas, a gente leva dentro da gente. Então, aquele servidor que está lá na casa dele e ele quer dar esse retorno para a secretaria do que ele está sendo pago, ele está indo até além. Ele está fazendo mais porque ele quer fazer a entrega. Ele não precisa estar sendo monitorado para fazer aquela entrega para a secretaria. Então, quando eu e você fomos convidados, ah, vocês podem contribuir para a secretaria porque é necessário que os servidores façam palestra? Por que não, né, Priscila? A gente está em outras comissões, então a gente não se detém àquela funçãozinha, ah, eu só faço isso. Quando a gente está em casa, a gente está disponível para ajudar o outro. Então, eu e a Priscila fizemos um curso agora na Escola de Governo, que é uma ferramenta nova, o Ava, e tivemos dificuldade, até para fazer a inscrição. Priscila, como que eu faço? Ah, faz assim. Ela já tinha feito um. E aí, tinha uma série de ferramentas lá nesse curso que nós tivemos dificuldade. E muitos outros alunos deixaram de fazer o curso porque não conseguiram executar as tarefas. E nós, nos ajudando, a gente conseguiu, né, Priscila? A gente gravou o podcast, a gente fez o trabalho em grupo, analisou os índices. Então, assim, esse auxílio fora do trabalho, que a gente se conversa com um e outro colega, para auxiliar naquela dificuldade que o outro tem, isso é importante. Porque tudo isso, e aí a gente tem que ver como um todo, isso vai impactar na entrega final da secretaria, né, Priscila? É, isso é um comportamento ético. Quando você faz uma coisa, não porque você se agrada somente por se agradar, mas por pensar, eu posso fazer isso, isso vai garantir um melhor desenvolvimento do trabalho, dos meus colegas, da minha gerência, da minha equipe. Isso é ética, né? É ética, é agir com responsabilidade, independente dos meus gostos pessoais. Eu vou fazer porque é o certo a se fazer. É colaborar com os colegas, é ter uma conversa legal, respeitar o espaço do outro. Então, isso é muito importante. E algumas características do comportamento, que são muito importantes, o comportamento ético, ela inclui a empatia, que é compreender o emocional do outro, a dificuldade do outro, né? Tá todo mundo, todo mundo, literalmente, passando por alguma dificuldade, por alguma crise pessoal, emocional, no trabalho. Então, ter essa empatia com a dificuldade do outro de usar o computador, de usar os meios de inovações da internet. Não são todos que têm essa facilidade, né? Eu mesmo não tenho tanta facilidade com o mundo virtual, mas um ensinando o outro, aprendendo, tendo aquela dignidade de falar, Ah, eu não sei fazer, mas se você me ensinar, eu vou entregar o melhor que eu puder. Então, isso é ética. Eu não sei fazer, eu não sei entregar aquele trabalho, mas se a gente colaborar aqui um com o outro, a gente vai ter uma entrega com excelência. E isso é muito importante. Né, Isma? É, exatamente, Priscila. Assim como nas empresas privadas, teve um aumento de produtividade de 70%, não sei se tem um índice no governo. Entretanto, na justiça estadual, foi verificada uma entrega maior do que 50%. Então, eles aumentaram a produtividade e estão fazendo essa entrega. Por quê? E aí, eles verificaram que, por exemplo, uma pessoa que se estivesse trabalhando lá e precisasse ir em um médico, ela apresentaria atestado. De forma que, ela estando em casa, ela não está passando bem, ela não produziu tanto. Entretanto, ela produziu, porque ela estava com aquela responsabilidade de entregar, sim. Eu estou em casa, eu preciso entregar. Será que ele sabe que eu estou passando mal? Eu fui no médico e voltei. Então, essa entrega tem sido maior. Às vezes, não foi fazer uma tarefa doméstica ali, voltou, mas passou do horário de expediente para entregar aquilo. Então, teve dia que eu estou participando como representante da Casa Civil. Então, teve dia que, participando desses grupos, só tinha horário à noite. E a gente foi até nove, dez horas. Por quê? Porque a gente tinha que entregar aquilo. Era o momento que a gente podia e a ferramenta online permitiu que a gente fizesse. Então, essa entrega tem sido maior também pela maioria dos servidores. E a gente faz isso de bom grado. Por quê? Porque a gente quer contribuir para que o serviço, ele seja melhor. Para que aquele tempo que a gente passou ali na secretaria, seja um comissionado ou porque é um efetivo em estar em vias de se aposentar, ele fez a entrega e contribuiu para que aquele serviço do Estado de Goiás, que ele vai receber lá na frente, seja melhor. Ele vai ser aquele cidadão lá na ponta também um dia, que vai receber aquele serviço. Né, Priscila? Isso mesmo. E a ética, ela vai nos nortear em tudo. Nesse tipo de comportamento, na produtividade. Se eu não me engano, a SEAD fez uma pesquisa no início do teletrabalho e a produtividade não caiu, né? Então, ela só cresceu. Então, isso é muito bom. Porque nós estamos nos portando com maturidade, essa responsabilidade que foi nos delegada, né? De você vai para casa, você vai bater o seu ponto em casa e vai trabalhar. Então, essa maturidade de reconhecer que você está ali em casa, mas fazendo o seu trabalho, isso ele consegue de uma dimensão muito maior, porque o nosso trabalho vai afetar em diversas áreas. Então, o que eu faço aqui e não tem ninguém me fiscalizando, eu me fiscalizo pela minha postura ética, pela minha postura moral, de alguma forma, em algum momento, eu repenso os meus valores e faço algo além da minha vontade, além das minhas prioridades. Porque a minha prioridade é estar entregando um trabalho para a minha secretaria, né? Então, quais os benefícios que eu tenho quando eu trabalho com ética? A ética, ela gera credibilidade, ou seja, as pessoas que trabalham com ética, elas podem até não ser tão reconhecidas financeiramente, monetariamente, mas elas são reconhecidas por serem pessoas confiáveis e de referência para os demais. Então, e isso vai gerando uma corrente do bem e de ética que um vai imitando o comportamento do outro, né? Melhora o clima organizacional. Então, quando existe um ambiente de respeito mútuo, favorece a troca de ideias e isso gera uma produtividade. Essa troca de ideias, ela é muito importante, porque, às vezes, o outro tem uma ideia que eu não tive e vai acrescentar e aquilo vai chegar à excelência. A gente consegue chegar à excelência em grupo. É muito mais fácil, né? Aumenta a produtividade, porque quando a gente trabalha com ética, a equipe tem um bom relacionamento e nós colaboramos entre si. Mesmo que eu não saiba o seu trabalho, Ismara, eu vou tentar te ajudar nas minhas funções, para que você desempenhe a sua da melhor forma. No começo, quando a gente estava aqui iniciando a palestra, o Rogério, da TI, estava te instruindo para como você se localizar e continuar a palestra de maneira excelente. Então, ele não vai fazer a palestra, mas ele colaborou com o que ele entende, com o que ele tem de melhor. Então, isso é ética, você colaborar também com o que você tem de melhor, independente se alguém mandou você fazer ou não. E o trabalho em equipe, ele é um grande benefício também, porque saber que cada um de nós tem uma função muito importante. Todos nós, em todas as gerências, temos um papel muito importante e quando nós nos conseguimos nos relacionar, isso faz com que gere uma produtividade maior, produtividade muito maior. Exatamente, Priscila. Então, quando a gente foi convidada para fazer isso aqui, a gente falou, como é que a gente vai fazer? Bom, eu não sei montar a apresentação. Priscila falou, eu também não sei, mas uma vez eu fiz um curso de... No câmbio não, 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 no câmbio não. Uma vez eu fiz um curso de câmbio, e aí eu vou fazer lá e eu te mando o link e a gente vai trabalhando a duas mãos. E deu certo. E antes de ontem a gente fez uma simulação dessa apresentação, mais ou menos, para ver como é que ia ser esse bate-bola, já que a gente não tinha conversado pessoalmente. E parece que está dando certo, né, Priscila? Sim, dá sempre certo. Quando a gente se predispõe a fazer o melhor, não tem como não dar certo. Vai dar certo sempre, né? E é importante, porque vai gerar frutos. De alguma maneira vai gerar frutos e a nossa sensação de dever cumprido, isso é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, existe algumas formas de promover essa ética dentro do trabalho. Um delas é a honestidade, né, que é assumir os erros, assumir a responsabilidade por aqueles erros, mesmo que você cometeu. Ah, eu falei, ah, Cleusmar, aqui, estou te mandando essa listagem. Ah, não, mas essa é a listagem, outra pessoa que estava fazendo. Ah, eu tinha entendido isso. Então, qual a forma, já que aquilo ali pode ser melhorado? Então, vamos registrar ali, Cleusmar, qual a listagem que eu tenho que fazer, porque aí a gente não erra. Foi um erro de entendimento meu. Então, não dê compromisso com o erro, não, gente. Porque a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Respeito ao sigilo, guardar informações com segurança. Então, tem coisas ali que, na dúvida se é sigilo ou não, pergunte ou, então, não passe a informação. Comprometimento. Ser comprometido é ser também genuinamente preocupado com o resultado do trabalho individual e da equipe. Então, existem ali ferramentas dentro da escola de governo, cursos dentro da escola de governo. E na época que estava presencial, trabalho presencial, eu falava assim, Ana, nossa, tem curso ali na escola de governo que custa 3 mil reais fora dali. A gente tem que aproveitar mais a escola de governo para criar essas outras habilidades e auxiliar a nossa gerência. Hoje, eu estou tendo necessidade de um Excel para ajudar nessa planilha de compliance. Então, vou procurar lá para que, quanto mais a gente aumenta essas habilidades para facilitar o trabalho do nosso gerente, porque ele está envolvido lá na entrega final, nas revisões. Então, mais nós temos que nos capacitar para fazer essa entrega de melhor forma. Prudência, prudência e empatia que ajudam a preservar essas relações. Né, Priscila? Pode continuar aí. A humildade de estar a entender que a gente pode aprender todos os dias e aprender uns com os outros. Eu nunca sei tudo. Sempre tem alguém que vai me ensinar algo. Então, essa disponibilidade de aprender, ela faz com que a gente consiga enfrentar todos os desafios. A gente consegue. O ser humano, ele aprende a todo momento, a cada instante. Não existe idade, não existe momento, né? Não vou aprender só quando eu estou criança, na escola ou no ensino médio. Eu vou aprender pelo resto da minha vida. Estar disponível a aprender novas coisas, novos ares, novas situações. Então, nós, seres humanos, nós temos essa excelente capacidade de aprender sempre. Então, aprender com os outros, isso é muito importante. Pedir ajuda é muito importante. Eu vejo os servidores na Casa Civil sempre disponíveis a ajudar, disponíveis a ensinar, a colaborar de alguma forma. Cada um no seu limite, na sua dificuldade, porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas isso é muito importante. E precisamos aprender a melhorar o nosso comportamento, melhorar o nosso comportamento ético, para sairmos dessa crise, dessa dificuldade de pandemia, melhores do que antes. E a ética vai colaborar para isso, para que possamos sair melhores, de alguma forma, para que possamos crescer, independente do lugar, independente da situação, crescer é sempre muito importante, como seres humanos. Exatamente. Com relação à privacidade, eu vou fazer uma inserção interessante, porque nesse curso que nós fizemos, né, Priscila, os professores pediam, nossa, próxima aula, ao vivo, vamos abrir as câmeras. E por que não abrir as câmeras? Os professores estão de câmeras fechadas? Há alguma coisa ali impedida de abrir a câmera? Então, a gente tem que ver o exemplo para seguir o exemplo. Eu comecei, eu fui participar de uma reunião que me avisaram de última hora. Então, eu comecei com a câmera fechada e me senti mal, só que eu fui colocar uma roupa adequada, né, fui para o lugar adequado. Então, assim, essa transparência em tudo que nós fazemos, vai além da privacidade, porque estar em casa, às vezes, você tem a necessidade de participar da reunião, que ali o professor, ele precisa da sua interação. O professor, ele quer ver seu aluno. E, às vezes, é necessário reavaliar essa questão também. Sim, com certeza. E aí, Priscila? Dicas para a construção da ética no trabalho. Então, assim, são algumas dicas que nós vemos, são comportamentos que se repetem, tanto no serviço público como no privado, né? Não prometa aquilo que você não vai conseguir entregar. Então, assim, se eu não sei fazer, se eu não vou conseguir entregar, eu não vou prometer. E se eu não sei, eu vou pedir ajuda. Eu vou pesquisar, eu vou procurar e vou assumir que naquele momento eu não sei fazer, mas eu vou procurar aprender. Né? Que é muito importante. Às vezes, a gente tem vergonha de falar que não sabe, mas vergonha é não aprender, é não querer aprender. Isso sim, né? Saiba fazer críticas. A gente precisa aprender a fazer críticas. A comunicação não violenta, que é uma teoria que hoje está sendo muito usada, ela nos ajuda a fazer críticas de maneira que você não vai deixar o outro constrangido, você não vai deixar o outro entristecido. É lógico, crítica não é bom, mas no primeiro momento, porque depois você vai entender que aquela crítica fez você crescer. Crescer como pessoa, crescer como profissional, então isso é muito bom. Reconhecer o mérito alheio. Então, assim, sempre dar o mérito ao outro. Olha, a Esmara fez a apresentação no Canvas. Então, assim, eu achei maravilhoso, porque eu não tenho habilidade com o Canvas, né? E fica mais excelente, fica mais bonito. Então, assim, reconhecer o mérito alheio, sempre, né? do seu colega de trabalho, é muito importante. Isso é ético, né? Evitar fofocas. Isso aí é mais do que ético, né? É moral, é caráter. Evitar falar mentiras e coisas que não existem sobre o outro. E sempre fazer aquela coisa de acordar de manhã e sempre colocar na nossa cabeça. eu vou elogiar alguém hoje. Eu vou fazer algo bom, né? Eu vou reconhecer, não enxergar só os defeitos, eu vou enxergar só as qualidades. Porque isso é muito importante. E valorizar e cultivar uma conduta, não estou conseguindo ver, uma conduta ética sempre. Então, isso é muito importante, né? Reconhecer essa conduta ética e valorizar essa conduta ética. Exatamente, Priscila. É importante, assim, por exemplo, no grupo da Gerat, o Tiago, ele fazia esse reconhecimento muito bem. Nossa, naquela época lá que tinha que soltar as normas para o outro dia. Ana, obrigada. Valeu. Esse reconhecimento, a Ana lá que estava com duas meninas pegando fogo em casa, esse reconhecimento é importante. Porque, às vezes, aquele servidor, ele não pode receber uma gratificação por aquilo que ele fez. Mas aquele reconhecimento também tem valor. Ele tem valor para o ego, ele tem um valor moral muito grande. Entendeu? Então, é importante também fazer esse elogio, fazer esse reconhecimento. como fortalecer as atitudes éticas? Como que a gente pode fortalecer a atitude ética? Então, nós vamos manter o ambiente de trabalho saudável e harmonioso, ou seja, nós vamos manter as boas relações, estimular a educação e respeito entre todos, sempre, obedecer as regras e a hierarquia, ou seja, nem sempre a que eu vou concordar com aquela regra ou concordar com aquela determinação, mas eu tenho que obedecer e respeitar. Então, isso é muito importante. Sempre respeitar... Tchau, tchau.